o vídeo rápido galera passei o dia respondendo isso beleza fazendo esse vídeo aqui não responde mais ninguém boxe certo é assiste o vídeo aí espero que tudo fique claro bora lá para transferir eu vou complementar o vídeo da transferência porque só dá para falar isso aqui que eu vou falar agora agora que tá aberto certo naquela hora não dava para falar então para quem não assistiu o vídeo anterior ordem aí pelos mais recentes e assista certo mas bora lá falar da transferência aqui como é que você vai se transferir certo é o que importa é o que você tem que saber por exemplo aqui eu vou selecionar aqui o k40 certo selecioneu k40 vamos supor que eu quero ir para clicar 40 então clica aqui ó detalhes de registro tá vendo aqui pronto aqui tá meu poder certo o meu poder nesse ranking em qualquer outro ranking de qualquer reino esse é o meu poder de castelo sem as tropas ou seja eu zerado eu zerado eu tenho 206 m de poder certo então se eu aplicar aqui agora eu vou vou ficar em quarto certo vou ficar em quarto é vou ficar em quarto entendeu aí quantas vagas tem para esse reino tá 40 eu clico aqui ó tá vendo aqui tem que confirmar a condição e aqui embaixo tem um tal de aqui ó e aí nesse reis e aí nesse reis aqui é o limite de vaga aí você procura o reino que você quer ir você quer ir para o k40 k40 são 50 vagas então você clica aqui em detalhes de registro você tem que ficar dentro dos 40 certo ou seja você tem que ter aqui agora 126 m pelo menos para conseguir entrar no k40 se você ficar abaixo disso você não vai conseguir entrar certo 40 não é 50 vagas foi mal pronto 106 m certo tem reino aí que são sem vaga tem redução vaga tem redução 20 em redução 30 certo eu já disse como você obtém as informações aqui certo pronto você já sabe o reino que quer para aí sabe quantas vagas que é é o poder olhar o poder o ranking que vai ficar certo aí como você aplica simples eu vou aplicar aqui só de exemplo certo registrei para o k40 aí tá aqui ó aqui ó salvo k40 limite para jogadores 50 pronto eu fico monitorando isso aqui o dia todo a fase de ranqueamento vai até as 9 horas da manhã horário de brasília entendeu horário de brasília 9 horas da manhã a umas oito e meia bota despertador zinha acorda oito horas vem aqui no ranking olha se você tá dentro dos 50 você tá dentro dos 50 beleza tudo tranquilo certo fechado a partir de ranqueamento que vai fechar de 9 horas eles vão fazer o apurado certo daqueles que aplicar em última hora assim como não é evento de skin ou qualquer outro evento e vão dar um lock aqui no ranking certo vão dizer sua sua como é que se diz aonde você ficou na posição certo se você ficou dentro dos 50 aí ele já vai dizer quantos cartão vai precisar para transferir aí nessa hora do cartão ou seja já fechou o ranking nessa hora do cartão é que você vai baixar poder certo você não baixa poder antes você baixa poder depois de já saber que tá dentro do ranking certo porque pode ser que você fique fora do ranking e tem que ficar no reino onde você tá atualmente certo então no começo aumente seu poder certo certo o que é que aumenta aquele 206m aqueles 206m é somando isso tudo aqui menos o poder de tropa certo menos 834m além disso aqui tem um poder de dragão certo poder lá dos dragões então ó meu poder na terra do céu aqui se vocês olharem é 196m é 196m então tem 10m de poder de dragão ali ainda por isso que eu tô com 206m lá certo então tá dentro do ranking amanhã depois das 9 horas ele vai fechar o ranking vai dizer vamos supor que eu aqui no k40 deixa eu vir aqui para o k40 vamos supor que amanhã eu acorde eu tô lá na posição 49 de 50 eu arrisco não arrisco eu não arriscaria certo eu arriscaria pelo menos dependendo da distância que tiver aqui para o top 50 veja que é bem pertinho certo eu não arriscaria se eu tivesse aqui na posição 49 até 45 aqui eu não arriscaria eu tentaria outro reino certo ou seja tente ficar dentro do ranking não se vai perder a transferência vai ficar no seu reino pronto tá dentro do ranking fechou o ranking aí você vai baixar poder baixou poder aí vai aparecer o cartão para consumir e você vai poder transferir a transferência vão ser nas últimas 11 horas e meia depois de hoje certo ou seja depois das nove horas aí vai ter o período de bloqueio dos ranking né bloquear o ranking mas o menal em umas 11 horas da manhã 11 horas da manhã hora de brasília ele vai começar a deixar você transferir certo aí essa hora é que você baixa poder tira os heróis dos equipamentos ele tira tudo aqui ele vai dizer quantos cartão você precisa para transferir certo o ideal é que você transfira com um aí como você saber com as cartão você vai precisar dependendo do reino que você vai você tem que saber quantos poder quanto de poder a pessoa tem no top 50 lá do reino então se você vem para o 439 a informação que você precisaria saber do 439 é o top 50 aqui hoje hoje amanhã isso pode mudar medida que o povo for se transferir no certo é hoje tá 585 m então esquece que se você tiver abaixo disso você vai gastar um único cartão certo um único cartão se você tiver acima é 23 e é exponencial por exemplo a posição 46 aqui não vai ser só quatro cartão tá entendendo vai ser mais então presta atenção nisso primeiro deixa tudo equipado tente manter seu poder alto para poder ficar dentro do ranking ficou dentro do ranking fechou o ranking lá na página oficial da coque eles dizem na hora mas eu postei lá no meu canal se eles não tiver mudado vão ser meia hora de de avaliar o ranking então a partir das 10 horas já vai estar liberado para transferência aí nessa hora você ele já vai dizer quantos cartão precisa aí você vai começar a baixar poder e o cartão lá ele vai atualizando dinamicamente à medida que você vai baixando o poder ele vai dizendo com esse cartão vai ser necessário entendeu aí você vai baixando poder até ficar só um cartão entendeu aí vai e transfere acabou só isso então eu espero ter sonado todas as dúvidas ninguém mais me pergunte como isso ou como aquilo certo todas as respostas estão aí como aplicar como não vocês vão aplicar eu já deve ter aparecido aqui no ranking tô aqui ó tá vendo aqui ó o ranc atualiza de cinco cinco minutos tá vendo que eu tô aqui eu vou tirar minha seleção daqui já já porque a coque desse queria queria como é que se diz queria penalizar aqueles jogadores que aplicam e não transferem então eu eu não vou ficar aqui eu vou sair do ranking certo eu fiz isso só para exemplificar para vocês como vocês devem fazer e eu espero que não seja mais dúvida a respeito disso se surgir é porque não assistiu os vídeos aí eu nem vou responder valeu E aí Obrigado.